Hoje eu tenho aqui uma faca de colecionador do Rambo. Essa aqui é a do Rambo original, não é? Que os caras chamam do Rambo, igual aquela que a gente usou da última vez. Eu achei que é um anúncio antigaço. Isso aqui é relíquia. Relíquia. Isso aqui a gente vai só fazer o unboxing. Olha só que da hora. Quem lembra dessa faca aqui, ó? Faca do Rambo mesmo, com copyright, licenciada e tal. O Stallone está ganhando uns centavos aqui, quando eu comprei essa faca, né? De royalties, do filme. Nossa, olha só que faca louca, irmão. O que é isso? Isso aqui é um pedaço da história. Vou nem falar quanto eu paguei nisso aqui. Era a única que tinha no anúncio. Olha só, tem um certificado de autenticidade. Estamos falando de uma faca aqui de pelo menos 20 anos. O cara deixou numa caixa guardada. E a gente está tendo a oportunidade de comprar. Essa aqui dá até dó de fazer uns testes com ela. Fazer o unboxing dela. Com certeza deve vir afiada, hein? Nossa, a bicha é pesada, hein? Olha que louca, mano. Nossa, que faca linda. Olha só a grossura. Deve ter meio centímetro aqui a espessura da parte de trás da faca. Essa aqui é para abrir mato bruto mesmo. Está fiadíssima. Nossa senhora. Pegada dela aqui, olha. É de couro. E tem algum... Ah não, é só o couro mesmo que dá uma pegada com uma firmeza tenebrosa. Aqui o negocinho de couro raiz. Você prendendo o seu cinto raiz. Vem aqui com um couro de couro legítimo mesmo. Isso é couro, couro mesmo. Cara, eu estou de cara com o preço que eu paguei nisso. Eu paguei duzentos reais nessa faca. Uma relíquia dessa aqui. Levar lá no trato feito nos Estados Unidos. O cara paga no mínimo duzentos dólares. Eu quero ver se nessa época os produtos já eram feitos na China, né? Porque isso aqui faz muito tempo. 20 anos para cá a China cresceu muito, né? Vamos ver aqui, olha. Tinha que ser, né? Tinha que ser. Agora eu já nem sei mais se é a original, né? Eu, mas estou zoando. Tem a própria Nike, tem a Apple. Várias empresas produzem as coisas na China porque é mais barato. É feito na China, mas é produto de qualidade, né? Também tem coisa boa na China. Com uma dor enorme no coração, a gente vai ter que testar essa faquinha aqui agora. Vamos abrir uns matos aqui. Chega aí, mano. Olha lá, essa folha aqui está me incomodando. Passou que nem papel. Nossa, vocês não estão entendendo. Isso aqui está melhor que o guepardo. Tem umas folhas na entrada aqui que estão me incomodando muito. As folhas aqui ficam ferrando toda a passagem do carro. Pronto. É prazer fazer o serviço de jardinagem com uma dessa aqui. Faquinha do Rambo testada e aprovada.